Olá, pessoal! Eu sou o doutor Davi Campos. Atualmente, eu tô morando aqui no Brasil, em Curitiba. Então, eu quis fazer esse vídeo porque fazia tempo que eu não tô fazendo vídeos em português. E tem muito pessoal aqui que me segue, que é do Brasil. Então, pra quem não me conhece, eu sou Davi, e eu sou boliviano, e eu tô há dois anos aqui no Brasil. Antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar teu like, de se inscrever no meu canal, que é grátis, e de me seguir no meu Insta, que vai aparecer aqui ou aqui, pra gente estar mais em contato. Vamos começar com esse vídeo. Então, gente, vamos começar as cinco coisas que eu gosto do Brasil. Gente, acho que é muito difícil falar cinco coisas do Brasil, porque eu amo o Brasil muito. Sempre, desde criança, eu vinha pro Brasil. Mas vamos começar. A primeira coisa que eu gosto do Brasil são as pessoas, os brasileiros, as brasileiras, que têm, sabe, essa coisa de ser pessoas aconchegantes. Acho que se fala assim, né? Aconchegantes. Muita gente boa, né? Eu gosto muito, porque, tipo assim, né? Quando eu chego e falo, né? Eu sou da Bolívia. E eles, nossa, sério? Você é da Bolívia? Que legal! Gente, mesmo sem te conhecer muito, eles são muito assim, sabe? Eles te convidam pra casa, pra tomar um café, conversar. Gente, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito. Sou muito recetivo. Acho que fala assim, né? Se não me corrija aí, gente, que eu tô praticando meu português também. Segunda coisa que eu gosto muito, que brasileiros e brasileiras têm uns dentes bem bonitos. Eles cuidam muito, sabe, dos dentes, da imagem. Tipo, eles sempre, os brasileiros sempre estão impecáveis. Tipo, limpos, tô cheirando bem. Se preocupa muito. E eu acho muito legal isso, gente, de se cuidar, de se amar, né? E eles são muito assim, de se cuidar muito. Uma coisa que eu gosto muito do Brasil são os salgadinhos. Gente, o Brasil, fazer dieta no Brasil é difícil, hein? Tem coxinha, tem... O que mais? Tem coxinha, tem pastel. Gente, as pipsa... Pipsa? Acho que eu falo assim, né? Pipsa. São as melhores. Com borda de requeijão, de queijo catupiry. Nossa, é muito bom, né? Outra coisa que eu amo também, não sei se entra no salgadinho, mas é o cachorro quente, o hot dog. Não sei como vocês falam aqui, mas, gente, lá na Bolívia, o hot dog só vem a linguiça ou a salsicha e coloca milho, ketchup, mostarda, maionese e acabou, né? Aqui não, gente. Aqui é uma coisa desse tamanho, que tem carne, que tem queijo provolone, que tem uma saladinha. Nossa, é enorme. Eu adoro, adoro a comida daqui. E acho que é uma das coisas que é difícil, porque eu tenho que fazer dieta. Quatro. Uma das coisas também que eu gosto são as bebidas. Tipo, não tô falando bebidas alcoólicas, porque eu não bebo. Mas eu gosto muito, porque vocês tomam muito suco natural. Tipo, suco de laranja, suco de uva, tem de abacaxi, o que mais? Deixa eu pensar, gente. São muita coisa. Tem um monte de suco, gente, que eu esqueci o teu nome, sabe? Mas eu gosto muito disso, que vocês consomem muito a fruta. E isso é muito legal, na verdade. Uma coisa que até agora eu não experimentei, que não sei como que é, mas não é suco. É uma vitamina de abacate. Gente, é uma coisa diferente pra mim isso. Não sei. Com leite, não, não, não sei. Cinco. Acho que vai se estender mais, né? Outra coisa que eu gosto muito do brasileiro é que são pessoas que lutam pelos seus direitos. Tipo, eles não concordam com alguma coisa, eles vão e lutam pelo seu direito. Os bolivianos tivéssemos essa intensidade de defender nossos direitos, de ir lá e pedir, sabe? E isso eu gosto muito do brasileiro, que ele vai na luta, que, ah, eu não curti, eu vou no meu direito. Ah, eu tô... Eu tô me roubando, eu vou lá e vou... Exercer no direito. E eu acho isso muito bacana. Outra coisa, é a última, juro. Outra coisa que eu amo muito, muito, é o café da manhã dos brasileiros. Gente, acho que falar do Brasil é falar de comida, né? E eu amo a comida. E ainda mais o café da manhã, gente. O café da manhã parece um banquete, assim, de tudo. Tem leite, tem suco, tem suco de uva, tem, nossa, um monte de coisa. Tem cereais, se você gosta de sucrilhos, se você gosta de, não sei, de tudo. Tem presunto, queijo, ovo, ovo mexido. Nossa, tem café, chocolate. É outra coisa, né, gente? Bolo, bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de milho, bolo de fubá. Gente, não. Isso é um café da manhã, gente? Ou é um almoço, já? Porque, meu Deus. Gente, eu já saio assim, né? Estufado de tanto comer no café da manhã, gente. É uma coisa, assim, surreal. Porque eles tomam essa frase, né? Que a gente sempre fala. Que é, o café da manhã é a coisa mais importante pra começar o dia. Pois é, né? Assim nunca vai acabar. Assim nunca vai acabar, né? Energia. Então, essas são as coisas. Seis coisas, né? Que eu falei. Que eu gosto muito do Brasil. E que eu acho, assim, um país incrível. E que eu sou muito grato de viver aqui no Brasil. E de conhecer muitas pessoas. E que os brasileiros continuem sendo assim. Receptivos, aconchegantes. E obrigado, gente. Obrigado de verdade. Por todo esse amor e carinho que vocês me dão também. Não esqueça de deixar teu like. De se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.